Bom dia, meus amores. Como estamos? Creio que estamos bem. Então, hoje, nessa aula de geografia, nós vamos falar sobre um assunto muito triste até. Degradação das águas dos rios e oceanos. Vocês observam que nós estamos estudando os aspectos naturais e, primeiramente, nós conhecemos as formas de relevo. Logo depois, nós vimos, após a importância da hidrografia do Brasil, nós vimos também os tipos de rios, rios de planalto, rios de planície. Nós vimos também a importância ou as importâncias dos rios brasileiros. Por que os nossos rios precisam ser preservados e cuidados? E qual é a nossa participação nesse cuidado e nessa preservação dos rios? Em nossa cidade, nós temos dois rios que são muito importantes para a hidrografia brasileira. Rio Poti e Rio Panaíba. Nós vimos também, ao longo desses rios, quando nós vamos ao centro, muitas vezes, nós observamos também imagens muito tristes. onde nós vemos as suas matas ciliares sendo destruídas, rios sendo poluídos por esgoto a céu aberto ou conduzidos diretamente para dentro dos rios. E tudo isso, gente, faz com que a nossa natureza, o meio ambiente, ele acabe nos dando uma outra resposta. Vai acontecer? Pode acontecer. Não é que vai acontecer. Pode acontecer inundações. E tantas outras coisas. E hoje nós vamos conhecer e nós vamos estudar também, mais especificamente, o que mata os rios. O que está matando os rios brasileiros e os oceanos. Mas não só os rios brasileiros, mas os rios de todo mundo. E aí nós vemos da importância de nós, enquanto alunos, sabermos qual é a nossa participação no cuidado e na preservação dos rios do nosso território. Primeiramente do nosso, dos dois que fazem parte da nossa cidade, não é? Que fazem parte da hidrografia da nossa cidade, do nosso estado. Mas vamos conhecer também outros rios e o que acontece nesses rios. Nós vamos conhecer isso através de um estudo bem específico. Então é importante que nesse momento você esteja num lugar confortável, onde você possa se concentrar na sua leitura, fazer uma leitura que fundamente o teu conhecimento e o teu aprendizado. Tudo bem, meus queridos? Então vamos dar início. Como o título diz, degradação das águas dos rios e oceanos. E aí nós vemos uma imagem que nos chama bastante atenção. Nós vemos um rio, e bem, bem largo, não é? Nós vemos um rio, bem largo, onde a gente vê muitas águas, olha só, mas nós vemos também muita poluição, lixo, bichos, urubus. E aí nós vemos uma infinidade de coisas que fazem mal aos rios e que matam os rios mesmo, infelizmente. E uma dessas coisas que nós vamos ler agora são os poluentes. Mas vamos iniciar. Os rios, mares e oceanos têm sido constantemente transformados pela ação do ser humano. Muitas dessas transformações causam prejuízo à natureza e às pessoas. Veja a seguir alguns exemplos de como isso vem acontecendo. E olha só, gente, você observa nessa imagem o quanto é triste. Nós vimos que os rios também, principalmente no estado do Amazônia, eles servem principalmente como via de transporte. Servindo como via de transporte, eles, além de fornecer alimento, mas como um rio poluído dessa forma, nessa localidade, pode fornecer alimento. Não tem nenhuma consistência nisso. Via de transporte é o que nós estamos vendo. E pelo fato de nós estarmos vendo esse barco e essa canoa, desculpa, nós vemos que ele é um rio de quê? De planície, que favorece a navegação. Favorecendo a navegação, ele serve também como via de transporte. Mas como servir de via de transporte nessa situação? E olha só, gente, infelizmente, a maioria do lixo, na maioria das vezes, é colocado pelas próprias pessoas que moram ao derredor daqueles rios. Isso traz prejuízos enormes às pessoas que moram ali, às comunidades ribeirinhas e principalmente à natureza. Mas vamos conhecer um dos principais itens que fazem com que as águas dos rios ficam impossibilitadas de serem usadas. Poluentes. Em muitos rios, são despejados grandes quantidades de poluente, como esgoto lançado diretamente em suas águas. Os resíduos sólidos, lixo, depositado de modo inadequado em suas margens e carregado pelas chuvas e os agrotóxicos usados nas lavouras. Nós vimos também, nas nossas aulas anteriores, tudo isso, que quando o rio tem as suas matas ciliares destruídas, eles vão acabando derramando as suas encostas dentro do rio, fazendo com que o rio vá ficar cheio de terra. Nesse caso aí, eles foram lançados cheios de lixo, as pessoas foram depositando lixo, depositando lixo, e aí nós podemos ver lixo de diversas formas. Pode ser lixo hospitalar, pode ser lixo doméstico, infelizmente. O que acontece? Que tudo isso junto vai gerar poluentes. Poluentes esses que vão degradar aquele rio, que é um rio que é de suma importância para a hidrografia brasileira, que é o rio negro em Manaus, Amazonas. Vamos conhecer um outro item, assoreamento. O que é assoreamento, Tia Sueli? Vamos para a imagem. Vocês estão vendo essa imagem? Toda essa área aqui, uma vez, um dia, ela já foi cheia de vegetação. Mas, infelizmente, por conta, olha só, por conta das suas margens estarem sendo destruídas, elas vão se enchendo de terra. Então, vamos lá. O acúmulo de sedimentos no leito dos rios é denominado assoreamento. O acúmulo de sedimentos, olha só, de sedimentos é denominado assoreamento. Ele ocorre principalmente em razão da retirada da mata ciliar. Sem proteção nas margens, os rios acumulam em seus leitos sedimentos trazidos pelas águas da chuva e pelos ventos. O que acontece muitas vezes, olha só, é um rio bem extenso, nós vemos aqui, mas praticamente no meio do rio nós vemos partes cheias de terra e até de vegetação novamente, o que não deveria acontecer. Mas, infelizmente, por conta do desmatamento, as matas ciliares, que são essas matas, essa vegetação que fica nas bordas dos rios, acabam, elas são destruídas, fazendo com que os sedimentos sejam soltos e aí acontece o assoreamento. Vamos conhecer um outro item. De onde é essa imagem? Vamos lá. Rio Araguaia, nas proximidades de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Então, as barragens. O que acontece quando as barragens são construídas? Como isso faz com que os rios sejam degradados? Como isso faz com que os rios sejam poluídos? Vamos compreender. Então, vamos lá. Muitos rios brasileiros são transformados pela construção de barragens em seu leio. Essas barragens interrompem seu curso natural e represam as suas águas. Além disso, elas inundam uma extensa área de terras férteas e interferem na reprodução natural de alguns tipos de peixe. Vamos lá. Para que toda essa estrutura aqui fosse, para que toda ela fosse construída, mudou-se todo o percurso natural dessa paisagem aqui. Antes, esse rio tinha passagem livre. E aí, o que acontece? Toda uma ação humana na construção dessa barragem fez com que o percurso do rio e todo o seu habitat natural fosse transformado, fazendo com que muitos dos peixes que viviam naquele local deixassem de viver naquele local. Por quê? Porque eles foram impedidos. O seu custo natural foi interrompido. E toda essa vegetação desmatada para poder compor toda essa estrutura de barragem fez com que essas matas ciliares da margem dos rios foram destruídas. Para quê? Para dar suporte a uma grande barragem, que certamente vai servir também para posteriormente ser a construção também de uma usina hidrelétrica. No caso dessa imagem, a usina hidrelétrica é de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. E olha só, gente, é interessante compreendermos que a natureza vai dar resposta em relação à ação do homem e muitas vezes essa ação do homem ela é impensada. No momento é necessária a produção de energia, mas é preciso que, paralelo à produção de energia, seja pensado numa forma sustentável de haver produção de energia e cuidado com o meio ambiente ou com a preservação do meio ambiente. Ambos precisam estar lado a lado na construção e na sobrevivência do ser humano e do meio ambiente no qual o ser humano está vivendo. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Quando eu penso no progresso, eu também, muitas vezes, não penso naquilo, nas consequências que o progresso vai trazer para a natureza. E quando eu faço isso, eu não penso só nas consequências para o meio ambiente, mas eu devo pensar também nas consequências de que aquilo vai trazer para a população que mora ao redor naquela região, por exemplo. As barragens, elas não são inviáveis, elas são viáveis, mas elas precisam ser de maneira sustentável. Viável e sustentável. Então, vamos lá. Substâncias tóxicas. Olha só, nós vemos aí a água do mar e você vê a diferença de cor. Bem nítido, não é? Essa parte aqui que eu estou apontando aqui, gente, é justamente as substâncias tóxicas. Substâncias essas que podem trazer prejuízo para as águas, para todo o habitat natural dessa região. E fazendo isso, gente, quando isso acontece, os prejuízos não são só para essa região, mas para todo o rio ou para boa parte do mar ou o oceano. Porque é quase impossível retirar essas substâncias sem fazer com que tenha acontecido algum prejuízo. Então, vamos lá. A maré vermelha causada pelo aumento acima do normal de algas e bactérias nos oceanos é resultado da alta concentração de substâncias tóxicas no oceano, como mostra a fotografia. Ela ocasiona a morte de espécies de animais e de outros organismos aquáticos. De outros organismos aquáticos. Então, tudo aquilo que está próximo daquela região, na margem ou embaixo, no fundo, vai ser afetado. Infelizmente. por conta de uma ação humana muitas vezes impensada. Pensando apenas no progresso, entre aspas. Derramamento de óleo. Essa é uma outra consequência de uma ação humana não pensada, não medida. O derramamento de óleo dos tanques de navio petroleiro e das plataformas de petróleo, além de contaminar a água, compromete a vida de muitas espécies marinhas, de animais e plantas, levando muitas delas à morte. E levando muitas dessas espécies também à extinção. Que é o que acontece na grande maioria das vezes. Quando acontece um tipo de acidente desse, os prejuízos são enormes. Como já falei, não só para o meio ambiente, mas para as pessoas que moram naquele local. Porque muitas dessas pessoas, principalmente a população ribeirinha, seja dos rios do Nordeste, mas seja dos rios do Brasil por inteiro. A população ribeirinha, quando acontece algo desse tipo, ela é a primeira e a mais afetada. Por quê? Porque na maioria das vezes elas sobrevivem daquilo que elas tiram daqueles rios. Os rios não só servem como fonte de alimento, como elas servem também de via de transporte, como já havia falado. Isso é muito triste, quando uma coisa, um acidente desse acontece, por exemplo. Lixo. E essa é a ação mais impensada de todas, porque é algo que nós podemos evitar. Ser humano é extremamente inteligente para poder evitar isso aqui. O que faz? Aqui não tem nem razão de ser, mas infelizmente é. Então vamos lá. O grande volume de resíduos sólidos, lixo, acumulados em muitas praias, como garrafas e embalagens plásticas, latas, pneus, entre outros objetos, além de torná-las sujas e impróprias para banho, pode ser levado pelas ondas até alto mar, poluindo as águas marinhas. Gente, é um absurdo. Quando a gente vê isso, quando a gente participa disso aqui também. A gente acha que qualquer, a maioria das vezes as pessoas, elas pensam que uma embalagem, ah, só uma embalagem, mas é uma embalagem, mais outra embalagem, mais outra embalagem, por aí vai. E os resíduos sólidos são de diversas naturezas. É impressionante que algumas amostras têm recolhido dos mares e o oceano diversos resíduos sólidos. Da última vez que eu vi um documentário, tinha um vaso, gente. Eles pegaram um vaso sanitário. Aí eu fico me perguntando qual é a razão de alguém colocar, jogar, deixar um vaso sanitário. Mas são ações impensáveis dessa forma que acabam contribuindo para a degradação dos rios. E isso faz com que a nossa, as populações que vivem naquela região, que vivem daquela região, elas acabam sendo prejudicadas também. Infelizmente. existe órgãos públicos de combate à destruição do meio ambiente, cujo dever é o de monitorar, fiscalizar e aplicar multos e sanções às pessoas e empresas que caem qualquer tipo de dano aos recursos naturais, como as águas de rios e oceano. Cava a sociedade a responsabilidade de evitar a poluição das águas e, quando permitem, pertinente, denunciar os órgãos competentes em frações cometidas. Existem esses órgãos, mas esses órgãos abarcam, por exemplo, o Brasil. Todo o Brasil, todo o território brasileiro, é comum sabermos de órgãos públicos que fazem isso ou deveriam fazer. Mas será que isso vai em todos os lugares, em todas as regiões onde há poluição e degradação dos rios? É o que a gente se pergunta. é só pararmos e pensarmos quando vamos ao centro de Teresina, ao passarmos pelo Poti e, muitas vezes, até próximo também do Parnaíba. Vemos uma infinidade de lixo. É natural as pessoas simplesmente tirar a casquinha de algo e colocar ali as margens, jogar uma garrafa ou uma guarda-chuva que quebrou pela janela do ônibus. vou lá e jogo. Então, muitas vezes, as nossas ações são tão impensadas que nós não temos noção do quão prejuízo isso vai trazer para a natureza e, quem sabe, até para a própria pessoa que fez aquele ato, que cometeu aquela infração. Então, nós vamos ver a nossa atividade e ela é muito interessante. a planejar, a gente sempre, eu tenho sempre lido com muita atenção as atividades de vocês e aí nós vemos disciplinas que vão estar entrelaçadas, por exemplo. Aqui nós temos uma sagem, não é? Aliás, um cartoon e ele nos mostra uma mensagem um tanto quanto a informação desse texto, desse texto, dessa imagem toda, ela me chama atenção. E aí eu quero que vocês tenham muita atenção também na hora da feitura dessa atividade, de realizar essa atividade, que vocês possam ter uma leitura. Eu tive uma professora que ela dizia muito isso para mim, para a turma, pensem fora da caixa. Agora eu vou dizer para o meu quinto ano, pensem fora da caixa ao fazer essa atividade. Quero ver na feitura dessa atividade cada um e cada uma crescendo, dando a sua opinião, falando aquilo que você realmente acha. Porque eu acredito que cada um de vocês não são a favor e não cometem esses erros aqui, cometidos por esse cidadão. Então essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham compreendido, leiam o texto básico, está na página 303 do nosso módulo, módulo 3, e que vocês tenham uma tarde maravilhosa, vocês possam fazer atividade com alegria. Até a próxima, turma. Beijos!